Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Gimenez Vila. Hoje vamos estar dando continuidade ao estudo do reino vegetal e vamos estar falando sobre as briófitas, que são as plantas sem vasos condutores, são plantas avasculares. As briófitas compreendem vegetais terrestres com morfologia bastante simples, que são conhecidas popularmente como musgos ou hepáticas. São organismos eucariontes, pluricelulares e fotossintetizantes, e vão estar se enquadrando dentro do grupo plantar e dentro do reino plantar, como todos os demais grupos de plantas terrestres. As briófitas são características de ambientes terrestres úmidos, embora possam apresentarem adaptações que permitam a ocupação dos mais variados tipos de ambientes, resistindo tanto à imersão em ambientes totalmente aquáticos, como à desidratação, quando atuam como sucessores primários na colonização, por exemplo, de rochas nuas ou mesmo ao congelamento em regiões polares. Apresentam-se, entretanto, sempre dependência de água, ao menos para deslocamento dos anterozoides flagelados até a osfera. Essa difisão não possui representantes marinhos. Então, a maioria da ocorrência das briófitas é em ambientes úmidos, e elas vão necessitar de água para fazer a sua fase reprodutiva, fase de reprodução sexuada. As briófitas são plantas avasculares de pequeno porte, que possuem muitos e pequenos cloroplastos em suas células. O tamanho das briófitas está relacionado à ausência de vasos condutores, chegando no máximo a 10 centímetros em ambientes extremamente úmidos. A evaporação remove consideravelmente a quantidade de água para o meio aéreo. A reposição por absorção é um processo lento. O transporte de água ao longo do corpo desses vegetais ocorre por difusão de célula a célula, já que não há vasos condutores e, portanto, é lento. Então, justamente por não possuir vasos condutores de seiva, chilema e fluema, essas plantas vão ter porte bem baixo, vão ter no máximo 10 centímetros, pois a água não conseguiria chegar a altitudes maiores. Então, é justamente essa característica que faz com que as briófitas sejam plantas de pequeno porte. Então, a morfologia de um das briófitas tem duas fases. Geralmente, temos um gametófito, que é a fase verdinha da planta, que faz a reprodução sexuada. E temos também uma fase aclorofilada, que é o esporófito, que vai fazer a reprodução assexuada. Como as briófitas não possuem os vasos condutores de seiva, chilema e fluema, eles não vão possuir folhas, caule e raízes. Então, nós damos o nome aqui às estruturas análogas à raiz de risoides, às estruturas análogas ao caule de cauloide, e às estruturas clorofiladas, semelhante a folhas de filoides. O gametófito é aploide, ou seja, vai ter N cromossomos, a metade da carga genética de cromossomos da espécie. É a fase duradoura, é clorofilado e sustentável, ele se sustenta. Já o esporófito é diploide, ou seja, é 2N, vai ter a carga completa de cromossomos da espécie. É a fase passageira, aquela fase que quase não dura, que aparece de vez em quando, só durante a fase reprodutiva. É aclorofilado, ou seja, não é verde, não faz fotossíntese e é dependente, pois não faz fotossíntese e necessita de pegar os nutrientes do gametófito, que é fotossintetizante. Então, essas são as estruturas de uma briófita, nesse caso aqui seria uma briófita do sexo feminino, pois somente sobre as briófitas do sexo feminino que vai surgir o esporófito, que vai surgir dentro do arquegônio pela fusão da oosfera com o anterozoide que forma o embrião e germina, cresce, se divide, formando o esporófito que vai passar por divisão celulares produzindo os esporos. Então, o ciclo de vida dos musgos é aplodiplobionte, assim como nos demais grupos de plantas. Eles vão ter alternância de geração. Então, os musgos em todas as briófitas, a metagênese envolve a alternância de duas gerações diferentes, na forma e no tamanho. Os gametófitos verdes são dos sexos separados e duram mais que os esporófitos. Existem órgãos especializados na produção de gametas chamados gametângios, e que ficam localizados no ápice do gametófito. O gametângio masculino é o anterídeo, e seus gametas, os anterozoides. O gametângio feminino é o arquegônio, que produz apenas um gameta feminino, a oosfera. Para ocorrer o encontro dos gametas, é preciso inicialmente que os anterozoides saiam dos anterídeos. Gotículos de água do ambiente que caem nos anterídeos liberam os gametas masculinos. Deslocando-se na água, os anterozoides entram no arquegônio e apenas um deles fecunda a oosfera, formando o zigoto, que dividindo-se inúmeras vezes origina o embrião. Este, no interior do arquegônio, cresce e forma o esporófito. Então, vai ser formado apenas uma oosfera lá no arquegônio feminino, e o anterozoide vai ir nesse estado da água para se locomover e vai fazer a fecundação, onde vai formar o zigoto, e esse zigoto vai se dividir formando o embrião, e esse embrião vai dar origem por vez ao esporófito. Então, esses são os passos do ciclo reprodutivo da fase sexuada, do caso das briófitas. O esporófito, no seu crescimento, rompe o arquegônio e carrega em sua ponta, dilatado um pedaço rompido do arquegônio, em forma de boné, conhecido como calipra. Já como adulto, o esporângio, apoiado no gametófito feminino, é formado por uma haste, e na ponta, uma cápsula, que é um esporângio, dilatada, dotada de uma tampa, coberta pela calipra. No esporângio, células 2N sofrem meiose e originam esporos haploides. Para serem liberados, é preciso inicialmente que a calipra seque e caia. A seguir, cai a tampa do esporângio. Em tempo seco, e preferencialmente com ventos, os esporos são liberados e dispersos. Caindo em locais úmidos, cada esporo germina e origina um filamento semelhante a uma alga, o protonema. Do protonema, brotam alguns musgos, todos idênticos geneticamente, e do mesmo sexo. Outro protonema, formando a partir de outro esporo, originará gametófitos de outro sexo. E assim, completa-se o ciclo. Note que a determinação do sexo ocorre, então, já na formação dos esporos. Então, os esporos vão trazer aí o cromossomo, o gene responsável pelo sexo das briófitas. Então, traduzindo tudo aquilo que nós falamos aqui, está o ciclo reprodutivo das briófitas. Aqui eu tenho dois esquemas. Então, eu vou ter aqui dois gametófitos, um gametófito masculino, um gametófito feminino. Os gametófitos são haploides, tem N cromossomos, ou seja, tem a metade da carga genética dos cromossomos da espécie. Aqui no ápice do gametófito masculino, vai ter o anterídeo. Esse anterídeo vai produzir aí os anterozoides, que são os gametas masculinos. No ápice aqui do gametófito feminino, vai ter o arquegônio. Dentro do arquegônio vai ser formada uma osfera, que é o gameta feminino. Quando ocorre aí um orvalho, ou uma chuva, fica bem molhado as briófitas, os anterozoides saem nadando por essa água e vão até o arquegônio, penetram o arquegônio e vão fazer a fecundação da osfera. E vai formar, então, o zigoto, que depois forma o embrião, e esse embrião vai passar por mitoses sucessivas, divisão celular, que vai conservar agora a carga genética, que já é 2N, que já é diploide, e vai formar o esporófito jovem, que vai crescer, formando esse esporófito aqui em cima, que é o esporófito adulto, 2N diploide. Aqui no ápice do esporófito, tem o esporanjo, e essa cápsula aqui é chamada de calipra. Essa calipra se rompe, cai essa pontinha chamada de opérculo, e ocorre a liberação aqui dos esporos. Esses esporos, nós podemos ver aqui que eles são aploides. Então, para que eles se tornem esporos, eles têm que passar aqui dentro do esporanjo, por um processo chamado de meiose. Esse processo vai fazer o quê? Vai reduzir a carga genética, que era diploide, deixando cada um desses esporos somente com a metade da carga genética. E quando estiver seco, ventando, esse opérculo, essa calipra, vai se romper, e vai liberar esse esporo que vai cair no solo. Quando encontrar umidade, ou chover, molhar, vai estar germinando, formando o protonema, que é um filamento semelhante a uma água, e desse protonema vai estar formando vários gametófitos, reiniciando o ciclo. Aqui é o mesmo processo. Certo? Então, a gente vê que tem duas fases. Uma fase que se reproduz sexuadamente, é a fase haploide, e uma fase que se reproduz sexuadamente, que é a fase diploide, que é, no caso aqui, o esporófito. Então, o gametófito se reproduz sexuadamente, assim como o nome já diz, gametófito, porque produz gametas, é haploide, é a fase sexuada, e o esporófito, como o nome diz, produz os esporos, é a fase diploide, certo? que se reproduz assexuadamente. A classificação das briófitas. As briófitas mais conhecidas são as hepáticas e os musgos. As hepáticas são tanto aquáticas quanto terrestres. O seu talo é uma lâmina extremamente delgada e lembra muito um vegetal superior. Apresenta e apresenta ser ereto crescendo a partir do sol. Então, aqui são fotos de hepáticas. Lembra uma verdura normal, um pezinho de rúcula. já os musgos há duas gerações adultas também com aspectos totalmente diferentes que se alternam em um ciclo reprodutivo o gametófito e o esporófito. Então, aqui a gente pode ver essas pontinhas meio marronzinhas são os esporófitos e a partezinha verde aqui é o musgo o gametófito masculino e o feminino no caso onde está o esporófitos em cima deles. Qual que é a importância dos musgos para o ser humano e para o ambiente? Os musgos têm grande importância para os ecossistemas. Juntamente com os líquens os musgos foram as primeiras plantas a crescerem sobre as rochas as quais desgastam por meio de substâncias produzidas por sua atividade biológica desse modo permitem que depois delas outros vegetais possam crescer sobre essas rochas daí seu importante papel nas primeiras etapas de formação do solo então os musgos são na verdade os primeiros vegetais que surgiram a partir de algas clorofiladas então eles foram os pioneiros em explorar o ambiente terrestre no grupo do reino dos vegetais aqui a biografia a bibliografia onde foi pegado esse conteúdo é no site do Soa Biologia e espero que essa videoaula tenha sido de alguma valia para vocês quem não assistiu ainda o primeiro vídeo que fala sobre a introdução sobre o reino vegetal assista e depois venha assistir esse em breve estaremos aí com os demais grupos de vegetais quem gostou compartilha com os colegas dá um joinha e vamos estudar vamos se preparar para o vestibular um abraço e até mais vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá